Ei jovens, como os senhores e as senhoras estão, eu espero que buenos, olha onde nós estamos hoje amigos e amigas Nada mais, nada menos que em The Finals, na verdade nós não estamos porque eu não estou ao vivaço né É apenas uma gameplay gravada, mas assim cara, eu tive que parar pra poder trazer uma gameplay desse jogo Porque meu amigo, que jogo fantástico Essa é uma Closed Beta, que saiu, se eu não me engano, no dia 7 de março, não sei que dia que esse vídeo é ao ar, talvez no dia 7 mesmo Mas saiu no dia 7 de março, uma Closed Beta do jogo, que eu já estava de olho há muito tempo Porque ele é feito por nada mais, nada menos do que ex-desenvolvedores da DICE, né, que fizeram nossos tão saudosos Battlefields Então assim cara, você claramente, durante a gameplay do jogo, você nota uma semelhança insana com BF Principalmente BF3, tanto na movimentação, quanto na gameplay Então assim cara, eu estou trazendo esse gameplay pra vocês hoje Porque eu estou fazendo as pressas, na verdade, nesse vídeo Porque eu preciso muito falar desse jogo, porque cara, isso aqui me deu uma nostalgia tão, tão absurda de BF3 Que velho, eu comecei a jogar cara, e quando eu, quando eu me dei conta, eu já tinha jogado umas 30, 40 partidas bicho Direto sim velho, é muito cara, é muito, muito bom Então velho, se você joga o BF3, não só o BF3, o BF3, o Bad Company 2, o Bad Company também Cara, você vai ficar maluco com isso aqui Primeiro que assim, ele é uma mistura, ele é uma mistura de gameplays e mecânicas de gameplays de vários jogos O principal deles, é o BF, que os caras fizeram BF Então você imagina que os caras tem um background todo da jogabilidade dele Então assim, a primeira coisa que você identifica na gameplay é elementos de Battlefield Segundo, outra mecânica que eu percebi que foi incorporada aqui Principalmente, é do, o que eu percebi né, é do Quake Quake e do Unreal Tournament Que você tem aqueles pulos absurdos Que tipo assim, não tem gravidade, você não tem dano de queda Você dá uns pulos absurdos, tem umas armas que não tem, que não tem Que você não consegue puxar a DS, fazem, que tem dano muito grande, etc Tipo assim, uma parada mais arena, entendeu? E você consegue perceber esses elementos dentro do jogo Outra coisa importantíssima que tem aqui Destruição A destruição de cenário, cara, é digna Digna de Battlefield Bad Company 2, tá? Apenas Porque assim, cara, você consegue praticamente destruir o mapa inteiro Esses prédios que vocês estão vendo aí durante a gameplay Cara, dá pra você derrubar tudo que você imaginar Tipo assim, é aquele tipo de destruição que veio já do BF Ou do Bad Company 2, que veio pro BF3 e tal Que cara, tipo assim, o mapa inteiro é seu playground Onde você atira, onde você joga granada, onde você joga explosivo Tudo vai pelos ares, cara Isso é fantástico, eu tava com muita saudade disso Porque assim, né? O BF2042 A gente tinha tanto hype, pelo menos eu tinha um hype absurdo Que não correspondeu E ele não, tipo assim, ele melhorou bastante Mas cara, ainda não tem o feeling Cara, esse jogo Em coisa de beta, ele consegue ter mais feeling de Battlefield Do que o próprio Battlefield 2042 Então assim, cara O jogo tá fantástico Simplesmente fantástico Eu simplesmente comecei a jogar e não parei mais, cara Outra questão é o seguinte Com relação à otimização Ele não tá tão otimizado assim Porque é uma coisa de beta, acredito eu Mas assim, cara, deu pra jogar de boa Com as settings no médio O preset no médio E em 1440p Que eu tô usando um ultrawide 1440p E com a minha 3060Ti E agora que eu tô com 5800X3D Depois vai ser um vídeo dele, inclusive Cara, eu consegui rodar bem Na casa dos 90 100 frames em alguns momentos Praticamente sem queda Eu não tive queda pra baixo de 80 Pra baixo de 75 Não tive E assim, cara O game que tá em close de beta Tá rodando muito, cara Mas muito bem, velho E assim Eu não sei qual motor gráfico usado aqui Ele parece Parece com a Frostbite Mas eu acredito que não seja Porque a Frostbite eu acho que é Proprietária da Dice Se eu não me engano Mas assim, talvez seja Alguma variação Da Unreal Ou alguma coisa assim Eu não tenho certeza Mas pra um close de beta Tá rodando muito bem E mesmo o jogo no médio Que vocês estão vendo aí agora Nessa gameplay O jogo tá muito bonito, velho Então assim, cara Isso aqui tá muito promissivo, velho Tipo É Tá fora da curva, sabe Não tá E ele vai ser Não sei se você sabe Ele vai ser free to play Tá Então assim Tá muito fora da curva Pra um game free to play O game play Ela funciona o seguinte Você entra com mais quatro times Dentro do mapa E vocês tem que Que brigar entre si Pra ver quem consegue Extrair o máximo de dinheiro Né Dentro do mapa Vocês vão batalhando entre si E aquela equipe Que consegue extrair o máximo de dinheiro Vence Tem Já tem no close beta Também já tem uma outra Um outro tipo de Um outro tipo de modo Que é assim É tipo um torneio No primeiro entra vários Tipo assim Você começa na base da pirâmide Né E nessa base Entram vários times À medida que você vai Classificando Você vai subindo Subindo até no final Ficar dois times Se eu não me engano Que disputam a finalíssima Então cara Esse gameplay Inclusive é dessa parte Que a gente chama Modo torneio Campeonato Não sei Alguma coisa assim Cara Isso aqui tá muito bom Velho Assim Quando eu Eu pensei Eu vi o jogo Pela primeira vez Dando os trailers E tal Eu achei que ia ser muito Assim Muito jovem Demais Estilo Fortnite Mas não é cara O gameplay Ele flui bem E ele é caótico Como tem que ser É muito Tipo assim É muito É como se pegasse O BF3 E misturasse um pouco Com o Quake Igual eu falei no começo Pega o BF3 Pega o Quake Pega o Bad Company 2 Joga tudo Numa Numa Liquidificador Balança todo mundo E vai sair o The Finals E assim cara O jogo é bom velho Eu gostei muito E Outra coisa A gente estava com um problema Que é o seguinte Os caras não estavam Fornecendo Eles não vão fornecer Key Para quem é da América do Sul Infelizmente né Eu acredito que seja Muito em função Do servidor Não aguentar mesmo A quantidade de players Porque muita gente Vai querer testar isso aqui Então assim Eu postei lá no Twitter Um modo de você Conseguir aqui Do jogo Conseguir um acesso Ao Coisa de beta Mesmo você morando Aqui na América do Sul Quando você for jogar Como eu Você vai jogar No servidor Da América do Norte Com o ping um pouquinho alto Mas assim O ping em si Não está atrapalhando tanto Então Vai lá no meu Twitter Lá Vocês sabem Eu Arroba Vou deixar aí Que tem lá um método Eu não sei se Eles cancelaram Esse método ainda Se está funcionando Mas confere lá Para você ganhar Uma aqui De acesso ao jogo E assim cara Eu vejo Uma parada Muito Mas muito Promissora aqui Principalmente Pelo game Ser free to play Apesar de que Ele é um pouco pesado Eu acho que nem Todo hardware Vai conseguir rodar Apesar de que Ele tem o DLC Eu acredito Que nem Talvez agora No começo Mas Por ser um game Free to play Os caras tem que Focar muito em otimização Para poder abranger O maior número De hardware possível Para as pessoas Poderem ter acesso Para jogar Então assim Eu vejo muita Muita coisa Promissora aqui Eu gostei muito Eu vou continuar jogando Até o fechamento Da beta Mas assim A princípio O game está fantástico Me deu uma nostalgia Muito grande De Battlefield Porque eu sou uma viúva Eterna de Battlefield 3 Então Cara Para mim Isso aqui Não prometeu nada E me entregou tudo Então É isso aí Jovens Qualquer coisa que tiver Sobre novidades do game Vocês podem passar lá No Twitter Que a gente Troque ideias sobre Talvez eu trago Mais alguns videozinhos Mostrando mais gameplay Ou mostrando como Configurar o jogo E etc E nós vamos ficando assim Qualquer coisa Vocês me chamam lá no Twitter Avalia Se inscreve aí E depois eu volto Ah vou trazer um videozinho Do 5800X3D Em breve Se inscreve aí Aquele abraço Meus amigos Falou E aí E aí